Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. A água é um recurso finito e a quantidade de água doce disponível no planeta é muito menor do que se imagina. 75% da superfície da terra é coberta por água, mas a maior parte desse volume está em mares e oceanos, ou seja, é água salgada, imprópria para o consumo e a preparação de alimentos. Desse total, apenas 3% correspondem à água doce. Além disso, um terço da água doce encontrada nos rios, lagos, lençóis freáticos superficiais e na atmosfera é acessível. O restante está concentrado em geleiras, calotas polares e lençóis freáticos muito profundos. Especialistas alertam para a diminuição das reservas de água doce no mundo, já que o desperdício desse bem essencial à vida é muito grande. Para falar sobre a água doce, eu recebo aqui no estúdio o gerente do uso sustentável da água e do solo da Agência Nacional das Águas, Devanir Garcia. Olá Devanir, seja bem-vindo. Olá Carol, muito obrigado. Obrigada. Também está conosco o professor do Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade de Brasília, Gustavo Souto Maior. Olá Gustavo, é um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui. Obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber como preservar nossos recursos hídricos. Água é vital para a manutenção da vida, do bem-estar e para o desenvolvimento social e econômico. Mas as fontes hídricas do planeta são limitadas. Além do desperdício, existe a poluição das águas, consequência da produção industrial e do esgoto. A rede coletora dos esgotos no Brasil ainda é muito pequena. Pouco mais da metade das cidades do país possuem o serviço. Já a água tratada alcança quase toda a população urbana. Quase metade da população brasileira consome água sem pensar em economia. É o que aponta a estudo feito pela WWF Internacional. De acordo com a pesquisa, 45% dos brasileiros admite não usar nenhum método para reduzir o consumo, como fechar a torneira ao escovar os dentes ou até mesmo usar um balde de água para lavar o carro. De acordo com a Agência Nacional de Águas, o brasileiro consome em média 159 litros de água por dia. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa pela água é a sociedade. Então eu acho que não apenas no dia a dia que você pode economizar água escovando o dente com mais rapidez, tomando um banho mais rápido. A ANA criou projetos de incentivo como o Programa Protetor de Água, onde o agricultor recebe dinheiro em troca dos cuidados destinados à conservação do solo, mata ciliar e até com o uso de agrotóxicos. Os proprietários rurais que fazem tudo direitinho, eles recebem recursos financeiros pelo que nós denominamos de ser um serviço ambiental. De acordo com este advogado, a lei de crimes ambientais avançou muito. Prevê proteção para homem e meio ambiente e também traça diretrizes e regras para gerir os recursos hídricos. Ele diz que antes era difícil condenar alguém que cometesse um crime ambiental. O juiz, em tese, ele tem que estar levando em consideração a gravidade do fato, tem que estar levando em consideração a possibilidade econômica do infrator e também tem que estar levando em consideração os antecedentes criminais do réu ou do criminoso. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para ele estar aplicando a pena prevista na lei. No Distrito Federal, alguns projetos para recuperar as bacias hidrográficas locais estão em andamento. A ideia é cuidar da mata ciliar e do solo próximo às margens. Outro projeto vai entregar 72 parques na capital. Todos eles possuem algum valor hídrico, como lagoas e mananciais. Alguns projetos já estão sendo executados, como por exemplo, a Águas UDF, que é um investimento muito grande para que a gente possa cuidar das águas pluviais. Outro, por exemplo, como o Caminho das Águas, é um projeto que nós estamos gestando dentro da Secretaria, que é para recuperar toda a mata ciliar e os caminhos. Na verdade, é caminhar com o córrego, recuperando as matas ciliares, acabando com lançamentos clandestinos, para que a gente possa revitalizar os nossos corpos hídricos. Gustavo, por que as reservas de água doce são limitadas? Olha, esse é um problema bastante delicado que nós estamos vivendo hoje no mundo todo. Ou seja, o consumo de água tem aumentado consideravelmente. Eu dou o exemplo aqui do Distrito Federal, a população está aumentando. Nós, infelizmente, somos uma sociedade mal educada do ponto de vista do consumo, do uso da água. Ou seja, vocês mostraram aí no VT o desperdício que acontece. E a produção de água continua praticamente a mesma. De onde vem a água que abastece o Distrito Federal são os mesmos mananciais há décadas. Ou seja, obviamente, essa conta vai chegar numa hora que vai faltar água. Ou seja, se a gente não diminuir o consumo e não conseguir aumentar a oferta, a gente vai ter problema de falta d'água. E isso é um problema que está ocorrendo no mundo todo. Hoje se prevê, por exemplo, guerras no Oriente Médio, na Ásia. Já se prevê guerras não por petróleo, não por outro tipo de recurso, mas por água. Devanir, é verdade que a quantidade de água doce disponível que temos hoje é a mesma do que décadas atrás? Sem dúvida. O volume de água disponível para uso é o mesmo. Os problemas que nós encontramos normalmente, primeiro, são problemas distributivos. O Brasil tem de 12% a 18% da água doce no mundo. Mas se nós observarmos por região, o que acontece? Nós temos uma concentração muito grande de água na região norte, onde nós temos uma pequena parcela da população e relativamente pouca pressão de uso. E temos a região centro-oeste, nordeste, sul, principalmente, onde nós temos uma concentração grande da população e um volume de água, uma água disponível, bem menor proporcionalmente à quantidade de pessoas que ali estão instaladas. Então, isso requer uma gestão integrada desses recursos hídricos. E a ANA tem procurado, a Agência Nacional de Águas tem procurado trabalhar essa questão nas duas pontas. Você tem um lado, que é o lado da gestão da oferta, que passa necessariamente pelo trabalho no campo. Para você fazer a gestão da oferta, você tem que fazer uma agricultura sustentável, você tem que manter áreas florestadas, você tem que desenvolver ações que possibilitem que a maior parcela da água de chuva se infiltre no solo. Com isso, ela fica reservada e, nos períodos sem chuva, nos períodos secos, mantém a vazão dos rios. Na outra ponta, nós temos que trabalhar a gestão da demanda. E aí, sim, o uso racional é fundamental. Nós temos que orientar a população para evitar os desperdícios. Nós temos que melhorar as nossas companhias de saneamento, ainda tem perdas significativas. As nossas irrigações têm perdas significativas. E, muitas vezes, por exemplo, na irrigação, às vezes você reclama da questão da agricultura sustentável, da irrigação. Mas falta um componente importante, que é a assistência técnica, que foi desmantelada nesse país já há alguns anos. E, até hoje, nós não temos uma solução para isso. Recentemente, a gente está vendo na mídia que a presidenta está iniciando um processo de lançamento da agência de assistência técnica. Eu imagino que isso pode ser um grande avanço. Porque, sem melhorar a tecnologia de uso do solo, sem melhorar a tecnologia de uso da água, sem despertar a sociedade para essas questões, nós não vamos conseguir um pouco do que o Gustavo falou, de reduzir de um lado o consumo e aumentar do lado a oferta. Além disso, nós temos um terceiro ponto que é muito importante, que está começando a se desenvolver no Brasil hoje, que é a questão do reuso. O reuso tanto serve à gestão da oferta, a ofertar água de qualidade inferior para usos menos exigentes, quando serve à gestão da demanda, no momento em que você, por exemplo, gasta menos água para diluir os efluentes domésticos, os efluentes da cidade. Então, são esses três componentes que vão possibilitar que a gente, com a mesma água, possa atender o maior número de usuários. Outro aspecto que é importante ressaltar e que está muito ligado a essa questão da água é a proteção, e vocês mostraram no vídeo, é a proteção das nossas áreas protegidas do ponto de vista ambiental. De onde vem a água que abastece o Distrito Federal, abastece as mais de 2 milhões e meio de pessoas que vivem aqui? Vem de duas unidades de conservação, ou seja, vem de duas áreas protegidas do ponto de vista ambiental. Uma boa parte da água que abastece o DF vem da barragem do Descoberto, que fica numa unidade de conservação de uso sustentável, que é a área de proteção ambiental do Rio Descoberto. E a outra parte, mais ou menos 25% da água que abastece o DF, vem do Parque Nacional de Brasília, que todos nós aqui conhecemos como água mineral. A água mineral, o Parque Nacional de Brasília, abastece 20% a 25% da população do DF, ou seja, é uma unidade de conservação que protege aquela barragem. Mas, infelizmente, e a gente viu aí que, falando sobre os parques, infelizmente, nós aqui no Brasil e também aqui no DF, nós não estamos dando a devida importância, o devido valor a essas unidades de conservação. Dou exemplo, por exemplo, do Parque Nacional de Brasília, que eu repito, que abastece 25% da população do DF, ou seja, mais de 500 mil pessoas bebem a água de excelente qualidade que vem do Parque Nacional, mas o Parque Nacional, hoje em dia, é uma ilha cercada de problemas por todos os lados. Eu vou dar só um exemplo. Colado na cerca do Parque Nacional de Brasília, nós temos um lixão, um lixão chamado lixão da estrutural, que recebe todo dia mais de 2.500 toneladas de lixo, que é o lixo gerado no Distrito Federal, que vai para lá. Isso colado na cerca do Parque Nacional de Brasília. Obviamente que o lixão começa a trazer problemas para a qualidade e para a quantidade de água que o Parque Nacional pode oferecer. Então, esse tipo de problema, nós temos que ficar muito atentos, nós temos que proteger bem as nossas unidades de conservação, porque delas vem a água que nos abastece, principalmente aqui no DF. E essa situação se replica no resto do Brasil também. A água que abastece boa parte da população brasileira vem de unidades de conservação, vem de áreas protegidas do ponto de vista ambiental, vem de parques, como vocês mostraram aí, ou seja, vem de áreas de proteção ambiental, ou seja, isso é muito importante que a gente proteja e nós não estamos protegendo adequadamente isso aí. Nós vamos continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a água doce. Participando do programa, o gerente de uso sustentável da água e do solo da Agência Nacional das Águas, Devanir Garcia, e o professor do Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade de Brasília, Gustavo Souto Maior. Devanir, a União, os estados, os municípios e os cidadãos, todos somos responsáveis pelo meio ambiente. Nesse sentido, como vem sendo feita a fiscalização para a proteção dos nossos recursos hídricos? Bom, a Agência Nacional de Água, ela tem a responsabilidade, como eu disse, de fazer o gerenciamento dos recursos hídricos de âmbito de domínio da União, porque a nossa Constituição, ela criou duas dominalidades. A dominalidade do Estado, que são aqueles rios que nascem e terminam dentro do próprio Estado, e os demais rios que atravessam fronteiras ou que fazem divisa entre estados ou que vêm de um outro país, ou as águas acumuladas com obras da União, essas se caracterizam como águas com bens públicos da União. O gerenciamento é feito sobre essas águas. E o que a gente tem dito é o seguinte, muito importante, o Gustavo estava falando da questão das unidades de conservação. A Ana até está desenvolvendo um programa, que é o Programa Produtor de Água, que ele crie uma outra lógica das unidades de conservação. Porque, como ele disse, a dificuldade de gestão dessas áreas é muito grande, o governo tem inúmeras áreas dessas, e a gente tem visto que a gestão nem sempre atinge aquele ideal que a gente gostaria, ou é feito da forma que a gente gostaria. Então, nós criamos o Programa Produtor de Água na linha de se criar unidades de conservação particulares. Na verdade, o produtor é incentivado e ele recebe pelo trabalho que ele presta, produzindo serviços ambientais. Nós vamos lá medir o serviço ambiental que ele presta e pagamos para ele, para que ele conserve aquela área como uma área protetora e produtora de água. Ou seja, o trabalho que o agricultor faz é de proteger, de restaurar, de melhorar a produção de água nas suas áreas. Sejam áreas que ele tenha como reservas florestais, sejam áreas que ele pratica uma agricultura, uma pecuária. Para isso é importante o quê? Que ele tenha uma boa assistência técnica, que ele tenha uma boa orientação, porque uma agricultura bem praticada, um exemplo que eu posso te dar da região aqui, por exemplo, é a questão do plantio direto, que é um plantio na palha, onde você mantém cobertura vegetal sobre o solo o ano todo. Isso aí é associado a um sistema de terraços ou um outro sistema que reduz a velocidade de escoamento da água, isso possibilita que a maior parte da água se infiltre no solo. Então, você, apesar de estar produzindo grãos, você está produzindo também água para o sistema econômico. Porque a diferença é muito simples. Ele fala, mas produzir água, se pudesse produzir água, era uma maravilha. Ninguém estava discutindo água. A problemática toda é a seguinte, que a água, quando cai no solo, ela tem dois caminhos. Ou ela se infiltra e fica guardado, que é a água que você pode outorgar. Nós só podemos gerenciar a água que está armazenada no solo. E você tem uma outra água que corre na superfície do solo, escoa rapidamente, chega no rio e vai para o mar. A diferença das duas é que essa água que corre superficialmente é a água que causa enchente, é a água que causa erosão, ou seja, é a água do prejuízo. Então, o produtor, quando trabalha adequadamente a sua propriedade e evita que essa água se escoa, além de ele estar aumentando a oferta, ele está reduzindo também o prejuízo. Vi de São Paulo. Quanto custa quatro, cinco horas de São Paulo parado no dia que chove? Alguém já fez essa conta? O valor do serviço ambiental de não ter água em São Paulo é o São Paulo não ficar parado quatro horas. Vamos fazer essa conta e vamos ver quanto vale um serviço como esse. Então, muitas vezes a gente fala, mas o produtor lá é o meio ambiente que provê esse meio. Não. Os ambientes naturais, os ecossistemas, eles produzem uma enormidade de serviços. Uma floresta, por exemplo, ela produz enormes serviços ambientais, só que para ela continuar produzindo é necessário que ela esteja protegida. E se você não tiver um esforço humano de proteção, ela vai perder em qualidade e vai deixar de prestar o serviço ecossistêmico que você precisa. Então, na verdade, o que você paga é o esforço humano para manter, melhorar ou ampliar a produção de serviços ecossistêmicos. Você estava falando, você perguntou também pela questão da fiscalização. A fiscalização, obviamente que a Ana tem um papel muito importante nisso aí, mas a fiscalização nos estados, nos municípios, é muito afeta os órgãos ambientais desses locais, os estados e municípios. Infelizmente, no nosso país, os órgãos ambientais têm muitas dificuldades para funcionar. Eu digo aqui a experiência que eu tive aqui no órgão ambiental aqui do Distrito Federal, no Instituto do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos, o IBRAN. O IBRAN, para fiscalizar todos os ilícitos ambientais, atender todas as denúncias que vêm da sociedade, que não são só relativas à água, poluição sonora, desmatamento, enfim, todas as reclamações. E para fiscalizar isso tudo, o IBRAN dispunha, até recentemente, de 16 fiscais apenas para fiscalizar um território de 5.814 quilômetros quadrados, cheio de... e sem infraestrutura, sem carro, sem equipamentos de monitoramento, enfim. E isso é uma situação, nós estamos falando, da capital da República, da capital da República, numa cidade que é patrimônio cultural da humanidade, ou seja, uma cidade que deveria dar exemplo para o resto do Brasil. Se a situação em Brasília é dessa forma, vocês imaginam como é que, por exemplo, é nos municípios menores, nas cidades menores. Ou seja, isso é um problema que nós temos que... e é um problema, como um dos entrevistados aí do VT Mosto falou, é um problema da sociedade. A sociedade tem que, cada vez mais, e infelizmente não está fazendo isso ainda, reivindicar por termos órgãos ambientais, agências ambientais melhores aparelhados, com pessoal mais qualificado, com mais técnicos e tudo mais. É só a gente ver, por exemplo, a quantidade de recursos orçamentários que vão para os nossos órgãos ambientais. Eu vou dar o exemplo do Ministério do Meio Ambiente. Até muito recentemente, o Ministério do Meio Ambiente tinha uma fatia no orçamento total da União de menos de 0,5%. Ou seja, isso mostra qual é a importância que essa questão ambiental está, enfim, no nosso poder público. Ou seja, e isso se repete, o Ibram aqui tinha um orçamento de menos de 0,02% do orçamento total do Distrito Federal. E, obviamente, um órgão desse não tem como funcionar adequadamente, não tem como cumprir a questão, uma delas, que é a questão da fiscalização. Pois é, Carolina, inclusive, nessa linha, é mais uma razão de a gente tratar das questões dos pagamentos para os serviços ambientais. Programas como o produtor de água, por exemplo, ele tira o foco. Porque o nosso foco da gestão ambiental até hoje sempre foi muito o comando e controle. Ou seja, você tem uma lei e depois você fiscaliza o cumprimento dessa lei. Pelo fato que o próprio Gustavo acabou de apontar, como nós temos pouca capacidade de fiscalização, o que acontece? A fiscalização sempre chega atrasada. Muitas vezes ela age por denúncia. E aí o dano ambiental já ocorreu. E o recurso, ainda que você multe a pessoa, que é justo que se multe, para que se tenha exemplo, mas esse recurso não é utilizado na recuperação do dano ambiental. Quando você trabalha com instrumentos econômicos, como o PSA, por exemplo, você cria uma condição para que todos cumpram a lei. Você cria incentivo para que cumpra a lei. Então, age de uma forma preventiva. A pessoa vai preservar porque ele sabe que pode receber ao preservar essa área. Então, isso facilita, inclusive, o nosso comando. Não que a gente vá abandonar o comando. Todas vezes ele fala, mas o meu comando... Não, o comando vai continuar existindo. Nós temos que ter leis. Vamos continuar cumprindo as nossas leis. O que nós vamos criar é uma possibilidade maior de que todos se adequem às leis. Porque eu também tenho uma crítica com relação às nossas leis ambientais. Elas sempre tiveram uma postura muito assim, de quem está acima da verdade. Você cria uma lei, estabelece coisas para que os outros cumpram. E, na maioria das vezes, você não avalia se isso tem um custo ou não para a sociedade ou para os envolvidos nessa questão. Claro que a lei não é para ficar avaliando isso. Mas é bom nas questões ambientais, uma vez que o meio ambiente não pode esperar o resultado. Porque, às vezes, você faz uma lei e ela tem um peso, essas coisas vão se acomodando. Daqui 30 ou 40 anos, você resolve o problema. O meio ambiente não aceita esse tipo de coisa. Quando nós precisamos de respostas imediatas, nós precisaríamos fazer leis acopladas a sistemas que facilitassem o cumprimento da lei para que, no curto prazo, nós pudéssemos ter uma resposta para o nosso ambiente. Gustavo, além do desperdício, quais são os outros problemas que afetam a disponibilidade de água doce no planeta? Bom, um deles eu já abordei na primeira resposta que eu dei, que é a falta de proteção das fontes produtoras de água, que, principalmente aqui no nosso país, são as unidades de conservação. A gente tem que proteger melhor essas unidades para elas poderem continuarem oferecendo esse recurso tão vital, tão importante para todos nós. Outro aspecto, viu, Carolina, que está muito ligado a essa questão da água como um todo, é a questão do saneamento. No vídeo que a gente viu aqui no início do programa, se mostrou que menos de 50% da população do Brasil tem coleta de esgotos. E desses, a gente está falando de coleta, mas não estamos falando do tratamento dos esgotos, ou seja, o percentual de tratamento é muitíssimo menor, ou seja, boa parte dos esgotos que são gerados, não só esgoto residencial, esgoto industrial, comercial, em muitos municípios brasileiros, na maior parte, vão em estado bruto para os rios, lagoas, que são os receptores desse esgoto. Ou seja, obviamente, isso aí traz problemas para o abastecimento, traz problemas para a qualidade da água, traz problemas de doenças, traz problemas de quem consome aquela água para beber, para recriação, enfim, para lazer. E isso a gente tem que melhorar a questão do saneamento no Brasil, que é muito ruim ainda. Não basta só a gente ter a coleta dos esgotos, a gente tem que ter também o tratamento dos esgotos. Vocês vão se lembrar, aqui em Brasília mesmo, já teve época aqui em Brasília, do Lago Paranoá, na capital da República, que recebia esgoto em estado bruto. Uma boa parte do esgoto gerado aqui no DF era jogado em estado bruto no Lago Paranoá e que teve problemas de poluição, problemas de ninguém poder usar o lago. Hoje em dia, isso melhorou bastante, mas isso tem que se estender para o resto do Brasil. A gente tem que melhorar a questão do saneamento no Brasil, porque isso está umbilicalmente ligado à questão do consumo de água. Você considera que o nosso país é privilegiado no que diz respeito à disponibilidade de água doce? Sem dúvida. O Brasil é um dos países que mais tem disponibilidade de água doce. O problema todo está muito relacionado ao seguinte, às vezes você vai lá, vai faltar água. Não vai, a quantidade de água que está aí é a mesma, vai faltar água para o uso, porque o ciclo hidrológico, ele renova essa água anualmente. O que acontece é o seguinte, quanto mais você compromete a qualidade da água, mais tempo ela retorna, ela demora para retornar a estar disponível para os novos usos. Então, toda a equação está em cada vez mais infiltrar a maior parte da água de chuva, reter a maior parte da água de chuva no solo, porque aí eu tenho maior disponibilidade, e trabalhar a qualidade da minha água, evitar que eu polua de tal forma que eu leve muito tempo para que essa água retorne ao sistema. Quer dizer, se nós equilibrarmos essas duas pontas, a quantidade de água que está aí vai ser sempre suficiente. Nós temos que nos adequar a ela. Essa é uma realidade. Isso aí que o Ivanico apontou é uma coisa muito importante, essa questão da infiltração da água, a gente manter essa possibilidade. Aqui no DF, por exemplo, nós estamos impermeabilizando a cidade, a região, muito. Ou seja, com a criação de novos núcleos habitacionais, com a proliferação indiscriminada de condomínios irregulares. Ou seja, tudo isso impermeabiliza o solo, ou seja, impede que a água se infiltre, que os lençóis friários se recarreguem. Então, por exemplo, qualquer parque aqui no DF é muito importante. Qualquer área verde que a gente puder manter é importante para essa questão, a gente manter a quantidade e a qualidade da água para o nosso consumo aqui também. Mas temos também o desperdício do cidadão no dia a dia. Nós vemos aí, por exemplo, aqui em Brasília, nós vemos diversas casas aqui com meia dúzia de carros na garagem, todo mundo pegando a água da Caesb, água de excelente qualidade, limpando o carro, limpando o calçado, lavando o calçado com água. São pequenas ações, mas que a gente multiplicando isso por 2 milhões e 600 mil habitantes, se todo mundo fizer isso, obviamente nós vamos ter uma economia. Mas um outro fator que nós temos que melhorar é a questão do sistema produtor de água. Por exemplo, as empresas que fornecem água, no caso aqui no DF, a Caesb, mas nesse aspecto da Caesb até bem, existe uma perda de água no sistema de abastecimento. Ou seja, tem empresas no Brasil que perdem cerca de 40% da água. Ou seja, de cada 10 litros que ela produz, 4 litros ela está perdendo por vazamento, enfim, com algum tipo de problema no sistema produtor de água, no sistema de abastecimento de água. Então, isso tem que ser melhorado, a gente tem que reduzir isso aí. Ou seja, todas as ações, não só do poder público, como também ações do cidadão individual, do cidadão comum, que se todo mundo tiver imbuído dessa consciência de economizar, de usar a água de uma forma mais racional, de uma forma mais sustentável, com certeza a gente vai melhorar esse quadro. O fato é que nós não temos essa consciência ainda, a maior parte da população não tem, o poder público muito menos, dá um péssimo exemplo, às vezes, desperdício, de não colocar recurso onde deve, ou seja, a gente gasta muito dinheiro com coisas que são supérfluas e coisas que realmente interessam, a gente não coloca recurso, mas essa situação tem que mudar, porque senão a gente vai começar a ter problema. E já estamos tendo problemas aqui no DF de falta d'água, Plonautina, às vezes, tem problema de falta d'água, Sobradinho também tem, ou seja, são áreas onde o abastecimento é crítico e já começa a sofrer com problemas de falta d'água. Isso é, a gente tem que, ou seja, ter algum tipo de atenção para esse fato, para essa coisa não se estender para todo o DF. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que também agradeço mais uma vez estar aqui nesse belíssimo programa. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.